Você está preparado para receber o carinho do público lá fora? Porque quem gosta de você não precisa ter vergonha de gostar de você. Você é o orgulho de quem mais importa. Este jogo é como a vida, não tem ensaio. Mas é como se você tivesse ensaiado a vida inteira para fazer aqui o seu maior espetáculo. O campeão do BBB 22 é você, Arthur Aguiar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Gente, que frio. Meu Deus do céu. Está frio, hein? Rapaz. Bora que eu já estou atrasado hoje. Hoje já estou atrasadinho. É muito doido, está vendo? Você viaja, sai da rotina, não é para voltar. É complicado. Mas a gente dá um jeito. Vamos embora. Bora, 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 bora. Primeiro treininho da semana. Essa semana acho que só vão quatro. Vou tentar treinar no final de semana para chegar em cinco vezes. Mas a princípio são quatro, né? Ontem não treinei. Mas hoje a gente retoma. Vamos nessa, minha gente. Excelente terça-feira para você. Que seja um dia maravilhoso. Excelente, imperdível. E que a semana de vocês tenha começado tão boa quanto a minha. A minha começou maravilhosa ontem. E hoje vai ser melhor ainda. Tá bom? Beijo. Bora para cima. Bora, bora, bora. Bora. Não, eu quero que você receba essa palavra. Deus vai resolver a circunstância difícil que você tá. Deus vai te dar sabedoria para vencer a tempestade. Deus vai te dar autoridade para andar por cima dela. Deus vai fazer coisas poderosas. I just need some coffee in the morning. No sugar or tea. Cause I can feel my eyelids falling. They're trying to sleep. But if I take a sip of caffeine. Then surely I'll be awake until the evening. Until we go back to sleep. Ooh. Now I'm waiting. Water's boiling. Half asleep, I'm swearing left hand. Arthur, de como que vai ser o nosso processo em diante, falando da semana, tá? Então a gente vai começar aqui na segunda-feira. Só inverte aí pra ele, porque tu não ajustou ainda. A gente tem que ir lá no garoto. Só inverte a segunda parte. Os mínimos movimentos diferentes, por exemplo, foi o que eu te falei, eu peguei um copy pra minhas empresas. Tô trazendo esse copy para o MyDoS. Tem que ter. Não tem como fazer por internet artificial. É inviável. Não faz sentido nenhum. Beleza. O Gui começa dia 3. Bom dia. Agora sim, apareci mesmo, de verdade. Tô indo pra academia. É, gente. Vou falar a verdade. Esse friozinho não dá vontade de malhar, não. Mas a gente tem que fazer, né? Não tem pra onde correr. Hoje eu acordei cedinho e vou tentar manter essa rotina de acordar mais cedo. Porque o Gabriel dá 7 horas e esquece. Ele quer viver a vida dele. Aí ele não quer dormir mais, não. Aí eu vou acostumar a dormir mais cedo pra conseguir acordar esse horário também. Que é muito melhor pra mim. Hoje mesmo já fiz um monte de coisa que eu tinha pra fazer. Já respondi e-mail, WhatsApp, que eu tinha pra responder. Já separei vários conteúdos em uma pasta. Enfim, já fiz várias coisas. E ainda só, ó, 10h30 da manhã. Agora eu tô chegando aqui na academia. Vou fazer um treininho. E depois apareço mais aqui. Mas, gente, eu não gosto desse tempinho. Tô sendo bem sincera. Eu gosto de sol, de calor. Esse tempinho de frio. Ó. Não gosto. Não servia nunca pra poder morar num país que é frio desse jeito. Eu gosto de calor. Enfim. Acho que o calor dá mais ânimo, sabe? Frio remete à preguiça, à comilança. E ir pra academia no frio é pior ainda. Ó, gente, a minha... Tô de cara lavada, tá? Tá babado. Mas, você sabe que vai aparecer aqui de qualquer jeito, né? E é isso. Partiu o treino. Beijo. Que roupa que eu tenho aqui? Todo mundo já me viu com essas roupas. Eu não vou sair. Valeu pra você que eu não tenho roupa. Eu não vou mais. É, gente, hoje foi difícil de treinar, viu? Vou mentir pra vocês, não. Hoje foi complicado. Ainda mais nesse friozinho. Mas, quando a gente olha pro espelho e vê a diferença que tá dando no nosso corpo. Quanto ele tá evoluindo. Quanto ele tá melhorando. Já dá um ânimo assim e fala, quê? Não, deixa eu ir. Fui lá, coloquei minha boa roupa. E fui malhar. É... Mas isso tudo é constância, tá, gente? Não treino pesado. Eu não tô fazendo muito aeróbico. Porque eu tô, assim, minha resistência tá péssima. Confesso. Mas só de você manter uma constância. Fazer uma alimentação legal. Que, inclusive, gente, tá salvando o Martins aqui em casa. Vocês não têm noção. Ele tá me ajudando muito. Ele tá cuidando muito da minha alimentação. E aí, eu tô vendo muita diferença no meu corpo. Como que reflete, né? Alimentação não tem jeito. É... É surreal. Então, assim, só de você manter uma alimentação saudável. Não é loucura, gente. Eu não tô fazendo dieta louca, não, tá? É só... Tô comendo bem mesmo. No tempo certo. No horário certo. E treinando. Eu tô treinando o quê? Três vezes por semana. No máximo quatro. E não é pesado também, porque eu nem posso. Então, eu tô mantendo uma constância mesmo. E... Cara... Tô bem feliz, assim. Ainda mais que depois que a gente tem neném é bem mais difícil, né? Recuperar o corpo. Eu percebi isso. É... E assim, como eu não tô indo em estética, não tô fazendo massagem, drenagem, essas coisas, a gente procura coisas, né? De autocuidado que vai melhorar o nosso corpo. E aí, eu tô fazendo isso. Tô treinando, mantendo uma constância de treino, me alimentando melhor. E associando o georredutor. Cara, vou deixar aqui a foto, um print de um vídeo, de quando... Antes de começar a usar o georredutor, que foi no meu aniversário. Gente, muita celulite. Vocês não têm noção. Lógico que precisa de usar o gel, mas também atrelar a alimentação e treino, né, gente? Isso não adianta nada. Então, como eu não tô tendo esse tempo, essa facilidade de ir pra clínica de estética, fazer aparelho, fazer aplicação, fazer não sei o quê. Não tô tendo esse tempo, coisa que eu quero fazer, porque eu sei que vai me ajudar, né? O que você puder fazer, gente, pra chegar no seu objetivo mais rápido, faça, tá? Porque a gente tem que se cuidar mesmo. Só que como, né, a gente não... É criança, né? É bebê, é trabalho, não sei o quê. A gente procura facilidade, né? Praticidade, principalmente. E preço bom. Por isso que eu posto aqui sempre pra vocês o georredutor. E, gente, eu uso mesmo todos os dias antes de treinar. Ah, eu passo no corpo, espero secar, coloco a roupa e vou treinar. Mas, Jenny, funciona mesmo? Isso aí não é furada, não sei o quê. Lê os componentes que aí você vai entender o porquê que ele realmente tem eficácia, o porquê que ele realmente ajuda, o porquê que ele realmente vai acrescentar aí na evolução e a melhora do seu corpo. Vou explicar no próximo Stories. Quando você passa esse produto aqui, ó, vou até abrir pra vocês verem. É um gel mesmo. Quando você passa ele na tua pele, ele vai dar um resfriamento e depois ele vai esquentar. A sua pele vai ficar vermelha. Quem me acompanha aqui, vê eu passando esse gel, vê o quanto a minha pele fica vermelha. Fica vermelha mesmo. E ela esquenta. Dá até uma pinicadinha, assim. Durante esse processo, o que que acontece? Ele estimula a circulação sanguínea na região que eu passei. Então, ele estimula aqui, estimula aqui. Fazendo o quê? Drenando, ajudando na drenagem linfática. Retirando todo o inchaço. Então, se você associa isso a uma atividade física, uma alimentação boa, cara, funciona super. Além de tudo, ele promove também a produção de colágeno. Fazendo com o quê? Que a elasticidade da pele melhora. Mandando embora de vez a flacidez. Então, gente, se você ler e pesquisar, você vai entender que tem eficácia. Vou deixar aqui a foto do antes e depois. Do dia do meu aniversário, que é essa foto que eu já postei. E como que tá agora a minha perna. É surreal, gente. Que eu tirei hoje de manhã a foto. Surreal. Então, faz tudo que eu tô fazendo que vai dar certo pra você também. E vou deixar também o link do site pra vocês acessarem. Lá tem vários combos. Tem um combo super legal, que vem em quatro unidades. E sai por R$299, já com desconto do site. Então, se você adicionar meu cupom de desconto, vai dar mais desconto ainda. Vai sair um preço, assim, super top. E, gente, é muito baratinho. Pelo milagre que faz no seu corpo. Então, assim, corre lá e não esquece de adicionar o cupom. Porque aí você vai ganhar desconto de verdade, tá? Vou deixar aqui o link do site. E bora ficar gostosa. Quem é o neném mais lindo da vida toda? E quem que é? Quem é? Ai, que delícia. Que delícia. Hum, gostoso. Ó, pra quem tem dúvida, clica lá nesse kit. Gente, esse kit tá valendo muita pena. Porque vem quatro gel redutor. E aí você faz um tratamento. Porque, gente, se você comprar só um, você vai se arrepender. Então, já aproveita e compra um monte. E pra quem já comprou, aproveita que tá tendo uma promoção mara, ó. Quatro unidades de R$479, já tá por R$299. Se você adicionar meu cupom, ó, Jenny, você ainda ganha mais desconto. Então, tá valendo muita pena. Só não esquece de pôr o cupom, porque aí você ganha mais desconto, né? Então, se você é inteligente, amor, você vai pôr o cupom, tá? Vou deixar aqui o link, né, Gabi? Vou deixar o link aqui do site e o meu cupom, que é Jenny. Não esqueça. Gente, aproveita essa promoção, porque tá muito boa. Quatro gel redutor, ó. De R$479, ou R$299, mais, ó, desconto de R$30,00 no meu cupom. Então, coloca lá, amor. Aproveita. Vou deixar aqui o link, de novo. E antes que falem, porque eu já vi que falaram. Ai, Jenny, mas você colocou uma foto que a posição tá diferente, não sei o quê. Ó, eu fiz um vídeo, tá? Isso não é foto, isso é vídeo, ó. Agora, como que eu tô? Ó, gente, tô chocada comigo mesma. Olha isso, olha isso. Olha o antes, olha esse antes. Olha esse antes cheio de celulite, de buraco, olha isso. Ó, olho depois, olho depois, na claridade, tá? Na luz do dia, ó, o vídeo. A perna, ó, olha como que a perna tá lisa. Chocada, amor. Ó, mas não esqueça de atrelar o uso do produto, associar ele com alimentação saudável e treino. Pra ele poder funcionar melhor ainda. Vou deixar aqui o link pra vocês. Bora ficar gostosa. Falaram assim, ó. Coloca a perna na mesma posição. Fiz melhor, amor. Coloquei a perna assim, ó, de lado. Olha lá, ó. 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 Vou deixar aqui o link pra vocês de novo. Gente, o trem é bom. Eu testei junto com vocês, cara. Quando eu peguei o produto a primeira vez, eu falei, gente, eu vou testar. E aí depois a gente conversa. E funcionou. E aí 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 Eu tô indo, eu já tô indo com a faca pra cortar Gente Pode ir, vai, vai, vai Podemos agora? Podemos Podemos, você vai cortar? Eu não Vai destruir o bolo, né? Olha a fofura desse bolo Olha aqui Aqui, vem cá Olha, minha amiguinha Dá o zoom Telespect Olha essa textura de bolo de mãe Isso aqui é a receita da minha mãe, tá? Ó Olha isso Hum Olha Cadê teu prato? Pega um pratinho pra leather, Lé Pode ser nesse aqui, ó Não, aí tá cheio de Palma, Jenny Da tapeu Amiga Para ter assim Eu tenho que ser mais chique, né? É Pronto Me respeita Eu já ia fazer assim Pra você me dar o combo Você vai querer mais linda? E essa meia azul Essa meia do que que você falou? Você falou Bob Esponja Mas é do Minions Eu só tenho meias divertidas Porque a vida tá muito sem graça Pra usar meias cinza, ó Ó, que legal Dá pra ser a Carlinhos Maia Carlinhos Maia Você tem um dedão separado, né? Do seu segundo dedo? É, a meia que é assim Ela tem um corte Ela vem cortadinha aqui, ó Que engraçado Pra ficar igual um pé O meu é separado também, ó É feio meu pé Gente, saí do banho Quase agora Meu cabelo já até deu uma secada E me fala uma coisa Que frio é esse? Pelo amor de Deus Vou até colocar Estou com calça de moletom E vou colocar Por cima também Que não dá pra Pra ficar assim nesse frio, não Tá? Frio real Vontade de ficar só na cama, gente O dia inteiro Sério É bom pra comer Dormir Ficar deitadinho Assistir um filminho Agarradinho Mas O que que é ruim? É pra ir trabalhar Pra ir treinar Pra fazer o que tem pra fazer Mais o que? Ir pra pele, né, gente? Fala a verdade A pele fica ressecada Fica bom, não? Aí, meu amor O que que temos que fazer? Hidratar O dobro Né? Como que você faz isso, Jenny? Pra não ficar com os cotovelo ressecado Joelho cinzento Vou contar pra você Aí, gente O que que eu faço Pra poder hidratar Principalmente essas áreas Que ficam bem ressecadas Eu passo esse óleo Todos os dias Principalmente Nessas áreas Que são mais escuras Por quê? Porque além desse óleo hidratar Ele também Clareia E essas regiões A gente sabe Que são mais escuras, tá? Então eu passo ele Aqui nos cotovelos Já passei ele no joelho Na perna Eu tenho uma queimadura aqui, ó Que ela Já tá praticamente imperceptível Porque eu uso esse óleo também E ele clareia Então qualquer cicatriz Que você tiver De queimadura Ou de cirurgia Aqui do silicone Da cesárea Pode passar ele Porque ele vai clarear Que ele tem esse poder também Que ele tem Óleo de rosa mosqueta Então é surreal Então é surreal por isso Fora os outros componentes Que ele só mara, né? Meu amor Você pode passar ele assim, ó No corpo inteiro Inclusive na barriga Se você tem Você teve neném Ou eu A gente sabe Que nossa barriga Ela fica mais flácida E esse óleo aqui Também ajuda Na elasticidade da pele Ele restaura A elasticidade E aí elimina Essa flacidez Que a gente não quer, né? Ó Aqui na barriguinha Outra coisa muito legal Desse óleo, gente Que ele tira Toda a foliculite E deixa a textura Da pele Muito melhor Então se você fez Depilação Ficou irritada Isso aqui É milagroso Vocês não tem noção Me salvou na gravidez Que eu tive muito pelo E eu perdi Meu laser todo Eu tinha que ficar Ou depilando com cera Ou gilete Ou máquina E eu tenho muita alergia A tudo Então isso aqui Me salvou Fora Que clareia Muito, né? Então Essas Então essas regiões Que escurecem Que é a virilha A axila Tudo isso Melhora muito Usando esse óleo E se você tá gravidinha Você pode usar Desde que seu médico Autorize, tá? Eu usei O meu deu certo O meu médico liberou Então eu usei E aí ajudou Eu passo também Ele na axila Porque vocês sabem Que a axila Escurece muito Na gravidez Então eu passo aqui Na axila Passo aqui Na No termo de coxas Gente, eu passo Praticamente no corpo inteiro Aqui embaixo Na cicatriz Do silicone E é isso Ele é mara Então fica essa dica Aí pra vocês Aí Eu sempre deixo Um link aqui pra vocês De um kit Por quê? Só esse óleo Aqui no site Ele é 130 reais Só que Só esse óleo, tá? Só que Se você levar o kit Você paga 200 E aí se você colocar O cupom Você paga 159 Aí não vale a pena Pegar o óleo Sozinho Porque imagina 129 reais Ele custa Se você levar o kit Completo Usando o meu cupom Você vai levar Por 159 156 Porque meu cupom Oferece 20% De desconto Não é pouco desconto Gente Então O que que vem Nesse kit Jane Não deve vir Nada demais Né Porque pra poder Aumentar só o que 20, 30 reais Do valor do óleo Pro kit Não deve vir Muita coisa Mas vem gente Acreditem Vem esse sabonete Íntimo Que eu sou assim Apaixonada nele Esse aqui já é Meu terceiro pote Ó Ele é o rosa Da linha rosa candy Ele limpa totalmente Equilibra o pH Então evita Né Da coceira Não sei o que Ele é ótimo Mas esse serum Que eu vivo Falando deles pra vocês Gente Esse serum aqui é perfeito Ele evita candidíase Maldor Coceira E ele ainda clareia A virilha Vou deixar aqui É muito surreal O preço Desse kit Pela qualidade Que ele oferece Juro gente Dica De amiga Pra vocês Esse kit É muito Muito bom Eu sou apaixonada Nessa marca Conheço ela Há muito tempo Já uso Há muito tempo E de coração Pega essa dica Porque Cara Vale muito a pena Mesmo se esse kit Aqui fosse 500 conto Ele valeria Cada centavo Cada centavo mesmo Esse kit é muito Muito perfeito E você Que é mulher Vaidosa Que gosta de estar Sempre cheirosa Em todas as regiões Esse kit aqui é perfeito Toda mulher precisa dele É realmente necessário É um cuidado Assim Extremamente Essencial Na vida de uma mulher Então eu vou deixar Esse kit aqui Pra vocês Porque Vale muito a pena Tá Fica essa dica E coloca o meu cupom Porque aí vai te dar Um desconto muito legal De 200 reais Vai cair pra 150 e pouco E detalhe Frete grátis Tá Frete grátis So we chase love Money and fame That's the game I guess we play Sell our souls Just to make it Everybody wants to be famous So we chase love Money and fame That's the game I guess we play Sell our souls Just to make it Vem, 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 vem Que cheirinho coitoso Mais? Mais? Vem 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 Ai, que cheirinho coitoso Mais? Mais? Vem, vem, vem Ai, que cheirinho coitoso Que farra, gente Mais? Você quer mais? Mais? Vem, vem, vem Que cheirinho coitoso Quer mais? Mais? Vem Vem cá Que que é isso, filho? De nada Vem, vem Ai, mentira, gente Papai, sim, não, mamãe Né? Quer mais? Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Ai Mais? Você quer mais, cara? Mais? Vem Vem Meu Deus do céu Mais? Ai, ai, ai Mais? Mais? Mais ou não? Mais? Vem Vem, vem, vem Ai, meu Deus do céu Vem Vem, vem A CIDADE NO BRASIL